Como a maioria da vaqueirama sabe, o Rio Grande do Norte é o berço da vaquejada brasileira, sem dúvidas alguma. Com um grande índice de vitórias dos vaqueiros representantes do estado, muitos aras e equipes de altíssima qualidade. O estado do Rio Grande do Norte disparou na criação de cavalos quarto de milha, que é referência para o tradicional esporte brasileiro. Prova disso tudo são as avaliações dos ranks da Associação Brasileira de Quarto de Milha, a ABQM. Animais de solo potiguar sempre vai bem nos ranks de avaliações. Para ter ideia da importância que esse estado tem sobre seus equinos, temos a égua mislade como referência. Foi o animal mais pontuado de todos os tempos, na especialidade puxada pela ABQM. Com sua excelente pontuação de 202,50 pontos. Égua de propriedade do Aras Aconchego, da cidade de Ceará, Mirim. Nascida no dia 15 de 6 do ano de 1995. A mislade tem muita história nas vaquejadas. Com certeza será recordada por todos amantes do esporte. Outro animal do Rio Grande do Norte, que também está pontuado no ranking, é o Nobre Rico. Cavalo que fez parte do Aras Gêmeos Rodas. Animal já foi montado pelos vaqueiros Diego Elisiário e também pelo Açoeiro dos Gêmeos Rodas. Alasão, nascido no dia 26 do 10 do ano de 2000. Está pontuado no ranking com 163 pontos. Leon Steele também carrega as cores da bandeira do estado Potiguar. Possui mais um animal no ranking, com 152 pontos. Filho do Mr. Campos, com a égua Xuxa. Cavalo nascido no dia 16 do 4 do ano de 2009. De propriedade do Joalbe Figueiredo. Outro animal que vem representando o estado do Rio Grande do Norte, é o Bingo Case. Que representa o Parque Lourival Pereira. Cavalo de Pelagem Tordilho. Foi nascido no dia 4 do 1 do ano de 2002. Ele é outro excelente animal, que vem com 134 pontos na modalidade. Aras da Lagoa vem com sua representante, a Gardemon. Égua, nascido no dia 2 do 4 do ano de 2002. Filha de Deschmon, com a Angel Scam. Está com 127 pontos na BQM. Para finalizar esta lista, não podemos esquecer dele, o Pepe Bryan. Animal de ar falecido da equipe do Aras 3e. Ganhador de mais de 600 mil em prêmios. Cavalo que deixou muitas saudades e ficou com 166,6 pontos no ranking da BQM. Lembrando que o ranking foi atualizado em 15 de 1 de 2019. E citei apenas alguns animais do estado Potiguar. Um estado pioneiro no esporte equestre. Mais tradicional no Brasil. Muitos cavalos, vaqueiros e equipes de excelentes qualidades. Esse vídeo foi muito pedido no canal. Então peço que vocês compartilhem com todos os amigos. Se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu like. E aí E aí E aí